Caraca, ele quebrou os negócios, velho. Carai, pra que a cerquinha, né, se quebra assim foi tão fácil? Aí, incrível, isso aqui de... só queria que fosse uma habilidade. Tipo, no início ele tem que realmente abrir, mas depois, na verdade, ele faria sim, eu faria muito mais rápido, não sei. Até porque o Fargoi, pra mim, tem que abrir, velho. É, é incrível. Infelizmente, tiraram ainda os cinco. Tá meio ferrujado isso aqui, né, mas tudo bem. Esse foi eu pra reclamar, né. Vou ser ligado a energia também. É encanando, caraca, velho, que bonito que foi agora. Agora até... Tem uns cabos frios aqui, velho. Beleza, velho. Parkour. Muito bem, muito bem, a fazenda agora vai começar a dar cara nova. Não dá pra estourar a boca, infelizmente. E o boneco? Ah, não. Pô, ia fazer uns doidinhos à boca, aí ele não deu. Ciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.